Eu acho que isso é democracia, não é a primeira vez que eu sou candidato pela oposição. Em 98 eu fui candidato ao governo pela oposição e aquela altura em que pese a democracia fosse recente, já havia coragem para a gente conversar sobre os problemas e eu me lembro que eu me reunia com policiais civis, com bombeiros, com militares, etc. E naquela época não existia uma perseguição e uma pressão tamanha como está acontecendo hoje em 2014, com um processo democrático já tão amadurecido no Brasil, o que mostra que nós estamos vivendo um momento um pouco estranho, professores sendo ameaçados, professores tendo que esticar uma faixa dizendo que a Seduc não é curral eleitoral, profissionais da saúde sendo escancaradamente pressionados, policiais militares, civis e bombeiros militares sendo ameaçados, perseguidos. Mas nem por isso o espírito da liberdade de expressão, o espírito da democracia será vencido. Não foi vencido pelas armas, quanto mais pela intimidação de alguns poucos. portanto, a minha fé é inquebrantável de que a liberdade de expressão que nós conquistamos, a liberdade democrática que nós conquistamos e que a nossa geração de alguma maneira participou direta ou indiretamente pela anistia, pela legalização da UNE, pela redemocratização do voto direto, isso tudo foi um pouco conquistado pela nossa geração, pela nossa juventude. Portanto, eu continuo acreditando que a democracia é o melhor caminho, que o diálogo, a compreensão e o debate democrático é absolutamente essencial para que a gente possa vencer os nossos problemas e que nós possamos garantir uma vida melhor ao cidadão. Afinal de contas, o processo eleitoral, ele só tem algum significado se for para melhorar a vida das pessoas, se for para implantar políticas públicas que possam melhorar a vida das pessoas. E o Brasil tem caminhado nessa direção e o Amazonas não vai ser diferente, eu tenho certeza disso. E aí